Olá, a gente está na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Estamos aqui hoje para mostrar um pouco do nosso trabalho, nossa banda marcial independente. Meu nome é Gutenberg de Javier. Meu nome é Alexandre. Meu nome é Sarah. Jogos Oluna. Gabriel Tuar. E sejam bem-vindos ao nosso show. Jogos Oluna. Jogos Oluna. Jogos Oluna. Jogos Oluna. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pode parar?